Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar O de ajuda você precisa Com minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouvi, sou o anjo Que o Senhor enviou pra você Não tenho asas, nem sei voar Mas o que o mundo não pode Que eu posso lhe dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajudar você precisa Quando te ajudar você precisar Tô minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouvi, sou o anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando eu sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus